E aí o Rodolfo faz uma pergunta interessante. Doutora, não existe no uso dos remédios o risco do paciente perder a oportunidade de aceitar o convite que a doença está lhe fazendo, anestesiando sua dor? Como alguém que no exemplo da perna quebrada se acostumou com a muleta? E mais, o corpo não tem infinitas possibilidades de autocura que podem ser estimuladas com técnicas várias e que o remédio pode inibir? A pergunta é bem interessante para a gente fechar com essa pergunta. E eu quero reforçar o que você falou. Quando a gente está no fundo de poço, a gente precisa de uma cordinha para sair, começar a sair. E essa saída, ela tem que ser uma saída criativa. Com mais possibilidades, você vai agregando possibilidades. Às vezes uma pessoa está num estado de tanta falta de ânimo, falta de energia, falta inclusive da vontade. E o remédio, ele vai reabastecer um processo que já chegou no limite porque a pessoa não conseguiu ver no início, não foi possível, então ele serve para fazer essa transição também. Agora, existem outras pessoas que o remédio também funciona como uma reposição. Igual você tem uma reposição da tireoide, uma reposição da insulina, uma reposição de cálcio. E você pode usar o remédio e dizer, ok, ele está lá, mas eu não vou me prender a ele, nem vou me restringir a ele e nem vou ficar vendo o remédio como inimigo. Uma das coisas que eu às vezes falo para os pacientes, todo dia quando se for tomar o remédio, agradeço. Agradeço a possibilidade de ter aquele instrumento, que até é uma coisa de humildade de cada pessoa fazer isso. Ok, obrigada por você existir e a partir de você é que eu vou abrir outros horizontes para mim. Quanto tempo? Eu não sei, eu nem digo que vai ser a vida inteira, mas um tempo pode ser necessário. Agora, esse tempo precisa ser vivido com tranquilidade, com aceitação. Existem remédios que cedam e outros que não cedam. Quando ele pergunta se o remédio pode abafar um processo de autoconsciência, eu falo que depende de como se trabalha o remédio, de como se usa. Se a pessoa está usando remédios que cedam e a pessoa estiver dormindo o dia inteiro, durante meses, e não está conseguindo tomar iniciativa, aí eu acho que ele está interferindo no processo. Mas se ela usa o remédio suficiente para repor coisas, substâncias que estão, provavelmente, com disfunções, e ela está, ao mesmo tempo, fazendo uma série de outros procedimentos que vai diminuir o tempo do remédio, e diminuir a quantidade e a dose do medicamento, e então ela não vai ter esse processo. Nós já conversamos muito com psicoterapeutas, vários estudos, infinitos estudos, e o que mostra o seguinte, que a associação entre psicoterapia e medicação, em certas patologias, em certas situações, é mais eficiente do que só o medicamento isolado, e só a terapia isolada. Agora, se a pessoa tem uma depressão leve, ela está funcionando bem, e ela pode começar uma psicoterapia e começar a melhorar, ela pode esperar e ver se pode abrir mão do rumo mesmo, entende? Eu mesma, às vezes, encaminho, disse, olha, no seu caso, você pode tentar outros procedimentos, se dentro de X tempo você não estiver conseguindo, não estiver melhorando, volta, outros a gente já coloca. O remédio vai entrar para poder te tirar desse fundo e você poder ter energia, disposição, capacidade de buscar os outros procedimentos. Então, o remédio não se bem usado, se não leva uma sedação extrema, utilizado de forma, assim, bastante interativa do médico com o paciente, do terapeuta com o médico, porque essa conversa pode ajudar muito. Então, ele vai ser um instrumento, vai ser uma muleta, e aí vai depender da pessoa, se ela vai querer ficar com a muleta, não vai depender do médico, vai depender da pessoa. E se o médico não quiser tirar e ela se achar bem, eu acho que vale a pena ela conversar com ele, ou pedir uma outra opinião, para não fazer uma coisa que vai me prejudicar. E ela vai buscar outras opiniões, quem sabe pode ter outras razões e tal. A doutora falou, vamos repetir, você é o protagonista da sua história. Se o remédio está funcionando ótimo, você vai se acomodar só nisso? É essa a questão. No outro dia um moço me escreveu, ai Ana, eu estou ótimo, que bom. Só que aí ele estava desesperado, depois procurando os vídeos e tal. Falei, então não está tão ótimo assim. Está ótimo, né? Bom senso em tudo, Ana. Bom senso, equilíbrio, falta de tirar o preconceito, ter a humildade de acertar determinadas situações. Porque a pessoa aceita um antipertensivo com muita facilidade, mas não aceita um antidepressivo. Entende? Mas são remédios que podem ter a mesma... Doutora, só até que eu acho que o finalzinho da pergunta do Rodolfo é interessante, né? Que ele fala de outras técnicas. E no caso, homeopatia, a fitoterapia, até trabalhar a medicina energética mesmo, né? Em casos que a pessoa fala, meu, não quero tomar remédio. Eu tive isso porque, infelizmente, isso é uma realidade que a gente tem, né? A gente tem médicos mal preparados que muitas vezes não sabem trabalhar o remédio. Eu peguei trauma e quando eu estava num terapeuta que ele falou, Ana, procure um psiquiatra, você precisa tomar remédio? Eu falei, de jeito nenhum. E aí ele falou, olha, eu não vou mais te atender se você não procurar outras coisas, não tem como. E aí eu falei, tá, fora o remédio, o que eu poderia ir atrás? E aí ele me deu, existe homeopatia, fitoterapia, floral, ele falou, mas alguma coisa, mais outras coisas têm que ser feitas. Existe isso, doutora, no seu trabalho? Às vezes você substitui o remédio por homeopatia ou usa junto? Como que faz? Olha, eu fiz a formação em homeopatia, mas eu não estou clinicando como homeopata no momento, né? E porque eu estou desenvolvendo esse trabalho mais na área da consciência autocrativa, que eu achei me dedicado mais. Mas pode ser muito bem-vinda a associação da homeopatia com cultura, fitoterapia, medicina chinesa, outros procedimentos da medicina, além de todos os cinco terapêuticos que você já citou aí, pode associar. Tem pacientes que podem estar num nível de acometimento leve e ele tem aquela vontade de superar. Porque vai depender da pessoa de estar com a vontade, né? Se ele tem um quadro, um transtorno leve e a vontade grande, ele pode utilizar outras técnicas e começar a melhorar sem precisar de usar o medicamento. Mas isso tem um limite, ele tem que esperar um tempo, avaliar, perceber se está evoluindo ou não e se realmente precisa voltar para uma reavaliação. Então vai depender muito dessa, como ele vai evoluir numa técnica diferenciada. Eu gosto muito da homeopatia, tenho muita experiência de pacientes fazendo a com cultura junto com o nosso tratamento. Eu adoro essa coisa de estar conjugando, porque a homeopatia e a com cultura, por exemplo, elas entram em um outro nível de ação no organismo. É um nível mais dos centros energéticos, dos meridianos, da energia vital. E o remédio entra numa fase mais biológica, mais básica. Então, você tem que saber, às vezes, juntar essas duas línguas para poder ter resultado melhor. Ou então, se a pessoa só com um nível mais sutil, ela consegue sair e superar o problema. Então, gente, está aí, tem jeito, tá? É essa a questão. Os caminhos são muitos. Eu acho que a doutora aqui, doutora, super obrigada. Acho que essa aula foi, assim, super esclarecedora, justamente isso. A cura é dentro, né? E é um processo, tá, gente? Não é amanhã. Tá, quero deixar um recado para uma fofíssima que essa semana estava desesperada, porque ela foi em uma sessão, numa terapia, e ela não melhorou. Poderia ter melhorado? Quem sabe? A gente, né, a vida tem tantos casos e casos. Só que o seu caso é único. Então, é essa, o mandamento do dia, para de comparar teu processo com o meu, com o do vizinho. O seu processo é único, tá? É importante você saber, você quer tomar remédio, toma. Não quer tomar remédio, tem mais um monte de coisa para fazer. As oportunidades são gigantescas. O importante é, busque, tá? E se você tem afinidade com o nosso trabalho, venha fazer parte, porque além de se ajudar, você vai ajudar a outro. E se você tem afinidade com o nosso trabalho, vai ajudar a melhorar. Legenda Adriana Zanotto